Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included, nossa base quebrando gelo e eu ainda estou um pouco perdido aqui no que eu vou fazer, mas acho que vai ser isso aqui mesmo no final das contas, vou fazer uma pressurização que vai jogar para cima mesmo e vai trazer para cá. Se eu colocasse mais uma fiada de bloco aqui, acho que seria o suficiente porque aqui seriam três fiadas e não quebraria, aqui em cima está ainda dando problema de temperatura, mas talvez por causa desse líquido aqui no chão, vou remover isso aqui, certo? E vamos acelerar o jogo aqui que ele está no lento, eu tenho quanto tempo ainda? Eu tenho oito ciclos para resolver isso aqui, quer dizer, eu não tenho esse tempo, que oito ciclos vai quanto tempo para ele dormir de novo, vamos ver de repente, tá? Ah, ele dorme em quatro ciclos, então já era, tá sossegado. Vamos colocar aqui o esvaziador de botijões. Isso é um gistério? Assim, já tem um gás aqui, eu só preciso de mais um. Esse bloco aqui vai sair depois e esse bloco aqui vai entrar, poderia até trocar por uma porta, assim. Se trocar por uma porta, trocaria pela porta deitada, né? Assim. E aqui eu coloco dois blocos, acho que é isso. Tá aqui para a construção, porque aí subiria mais uma porta aqui. Mais uma porta aqui. Isso aqui sai fora, isso aqui sai fora. Vou colocar a camada dupla aqui, né? Aí aqui nós temos um problema, ok? Esse magma sem problema. Esse aqui tranca. Esse aqui tranca. Esse aqui tranca. A gente tem passagem lá por trás até aqui? E a ideia é essa aqui, só que esses daqui vão sair para virar porta até aqui. E aqui a gente tranca tudo, acho que eu tenho que mudar isso aqui, viu? Tirar esse bloco aqui. Subir essas portas e colocar um bloco permeável ao ar aqui, não vai dar ruim. E aí eu tenho que mudar essas três portas. Tem que subir, porque a altura correta é essa aqui. Bom, agora eles não alcançam lá em cima, né? Tirar esse bloco aqui eles alcançam. Como você vai mudando de ideia durante o decorrer, é isso aqui, a altura correta que eu quero. Assim e assim. Como eu falei, se estivesse no vácuo, seria melhor. Eu usaria blocos permeáveis ao ar, mas não está no vácuo. E o canal de magma vem para cá. Nossa, deu certinho ali no canto. Até aqui. Perfeito, é isso. E essa porta, ela vem para cá. E tudo isso aqui vai ser isolado. É... Aqui eles conseguem construir tudo. Aqui eles conseguem construir quase tudo. Bota só uma escadinha aqui. Está saindo alguma coisa agora, hein? Parece que agora vai. Só priorizar essas construções aqui. A fumarola de... Eu acho que eu nunca cheguei a comentar em nenhuma série minha não, viu? Mas a fumarola de vapor quente, tá? Ela também é uma ótima fonte de calor para você cozinhar petróleo de uma vez. Tá? Porque ela sai a 500 graus. E 500 graus é impossível você transformar o petróleo em gás ácido. Então deixa bem estabilizado. E o calor específico do vapor é muito maior do que o petróleo. Também é uma ótima fonte aí. Pera aí, mano. Constraio de cima primeiro. Aí, soterrado. Não precisa sair. Pronto. E vai pegar e vai soterrar de novo, ó. Pronto, essa vez não. Isola aqui. Esses dois blocos podem sair. E esse bloco aqui agora sai. Esfriou aqui o magma. Era o que eu queria. E aqui tem que isolar também. Um isolamento de obsidiana. Né? O isolamento que tá aqui em cima. Eu coloquei rocha ígnea. Mas não tem problema que tá encostado em outra rocha ígnea aqui em cima. Ih, caramba. Pulei uma porta. Ixi. Deu aquela encavalada lá. Aquele glitchzinho. O povo gosta de usar pra encavalar uma turbina em cima da outra. Não gosta de usar. Era isso mesmo. A Purma Squash não tava crescendo ali, ó. Porque o etanol no chão tava no problema com a temperatura. Tá? Aqui só tem oxigênio. Então, o oxigênio vai ser empurrado pelo magma. Não tem erro aqui. O bom de fazer assim é que, né? Eles conseguem construir tudo. O que você faz com o bloco é embaçado. Fazer esse canalzinho aqui. Vou ter que abrir essa porta. Vou poder escavar isso aqui e tirar esse material daqui do chão. Ele vai entrar em dormência e vai demorar agora pra ele voltar. Mas pelo menos a gente já deixa tudo pronto. Certo? Agora eu tenho uma área segura. De retirada de magma. Que eu não tinha. E como eu falei, eu posso até... Brincar aqui com um cozimento a mais de petróleo. Vou falar nisso. Quanto tá a temperatura... Ih, entupiu. 225, mas entupiu. Tá. Aqui, ó. É areia? Bom, os viveiros deu ótimo. Tá. E pôcando o lixo radioativo aqui. Tudo quanto é canto. Hum, droga. Desceu o petróleo aqui. Como? Diminuiu muito a quantidade. Eu vou ter que mudar aqui. Não era pra ter descido esse petróleo. Deixa eu pensar como é que eu vou resolver isso aqui. Entendi. É porque parou a saída do petróleo. E desceu demais ali na escadinha. Deixa eu colocar pra coletar isso aqui logo. Droga. Eu vou ter que mudar, mano. Puxar essa escada um pouco mais pra trás, né? Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. E esses fios aqui. Vou mudar. Eu vou vir pra cá essa escada. Eu consigo secar aqui. Peraí que eu não consigo secar ali ainda. Eita. Tem gente escaldando. Ah, o que vocês estão vindo consertar isso aqui? Isso aqui não... É desmontar isso aqui. Porque é outra pegada. Tem que trocar isso aqui, né? Nós vamos ficar aí toda hora ali quebrar. 36 milhões de calorias. 67 duplicantes. Aqui tá certo. Só aqui que deu erro, né? Ajustar isso aqui. Mas tem mais um duplicante quanto isso. Peraí. Vamos lá. Duplicante 68. 14 de criatividade. Rolou com medicamento. Agricultura, ciência e cozinha. São coisas que me interessam aqui. Agricultura principalmente. Agricultura com o dedo verde. Interessante. Ok. Seja bem-vindo. Quem é? É o Michael Dias. Cadê o Michael? Sumiu. Ah. Seja bem-vindo, Michael. Obrigado, mano, por apoiar o canal. Vem pra cá. Que tem gente se escaldando aí à toa. Vem pra cá. Daqui a uns 100 ciclos a gente se fala. Ah. Lembrei o que eu tenho que fazer. Fazer uma coisa importantíssima. Eu preciso, de preferência, aqui dentro. O que que tá aqui dentro? Esse monte de coisa aqui. Deixa eu ver. Tá. Vamos remover esses caras aqui. Isso aqui não serve mais pra nada. Eu não sei nem por que que tá aqui isso aqui. O que que é isso aqui? É um excedente do que viesse dos filtros, né? Só que agora esses filtros aqui. É impossível entrar qualquer outra coisa neles. Mas é bom não arriscar. Tira fora essa escada aqui também. Temos que começar a me preparar já pros foguetes. Aí, belezinha. Aqui. Refinar. Refinaria de oxilito. Só que o problema é que a refinaria de oxilito tem 4 de altura, não é isso? É isso. Se ela acabei aqui, eu teria que tirar a bomba. Eu posso trocar. Bom, essas bombas aqui tão indo só pros trajes e ela não fica ligada o tempo inteiro. Aqui é o melhor lugar pra eu colocar. Com certeza. Do lado da produção de oxigênio, já fica frio já aqui dentro do oxilito. Tá passando resfriamento aqui. Com certeza, absoluto, é o melhor local. Mas... Talvez... Esticar a sala mais pra cá seja mais inteligente, né? É. Com certeza, Marcelo. Deixaria a sala até aqui. E aqui eu faria a produção do oxilito. Um aqui. E um aqui. O problema é que essa porcaria consome... Mano, é horrível isso aqui, né? Ele consome 600, tá? Ele consome 100 gramas a mais do que a bomba, puxa. É uma pilantragem isso aqui, sem tamanho. É... Eu não posso deixar eles descer por aqui, mas não. Tira aqui. Tá. Deixa eles ir construindo aqui. É que no meio vai colocar aqui um inteligente, né? Pra controlar dessa forma. Eles vão ser controlados com a linha invertida. Porta negar. Assim. E o fio. Assim. Um, dois, três, quatro, cinco. É que eu vou ficar com cinco de altura se eu fizer dessa forma. E eu não posso colocar o carregador de transporte acima deles. O autocoletor, desculpa. Tá vendo? Tem que colocar ele aqui, ó. Isso é bem ruim. Então eu vou puxar esse aqui mais pro lado. Assim, ó. Aí aqui eu consigo pôr o autocoletor e pega tudo, ó. Aqui tá errado, né? Tá certo. Tá certo de abrir um espaço pra cá. Aí tá duplicando, de fazer uma bagunça. Preso? Eu tirei lá. Estavam presos. Enquanto ele tá de fome aqui, tem que tomar cuidado. Ah, 1.500 calorias ainda. E o outro. Tá no banheiro já. Nossa, 60 calorias. Corre, 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 corre pra comida. Pausar. Aí, ele pegou o caminho até a comida. Então pode zerar agora. Não tem problema. Vai zerar, mas ele não vai morrer, ó. Cadê ele? Travar câmera. Olha lá, ó. Por que que ele não vai morrer? Ó. É muito roubado isso. Olha lá. Ele tá zerado de caloria já faz um tempão, já. Porque quando o duplicante pega o caminho até a comida, eles tão pegando lá embaixo os Quest Friars, né? Agora que eu percebi. Não tem comida melhor, não. Quando eles pegam, traçam uma rota pra se alimentar, não tem problema as calorias zerarem, tá? O que que não pode acontecer nesse caminho? Ele não pode, por exemplo, perder o fôlego. Ele não pode fazer alguma outra atividade que atrapalhe o caminho dele até a comida. Se ele travar o caminho pra comida, ele vai conseguir pegar, ele vai conseguir chegar até o refeitório e vai conseguir comer inteiro. Tá, agora vamos voltar lá embaixo. Aqui. Vou até trabalhar com dois aqui, ó. Vou deixar umas 40 toneladas logo. O oxigênio não vai ser problema. No final das contas, eu acho que eu vou acabar colocando mais duas bombas pra cada um. É, fechar aqui com quatro de altura mesmo. O oxigênio vai ter. Tem certeza. Aí, assim. E aí eu coloco mais duas bombas pra cada aqui. E aí tudo isso vai estar ligado. Esse cabo. Assim. Energia, hein? Fazer o oxilito vai energia. Vou utilizar o oxilito nas viagens espaciais. Aí é claro, né? Pra você. Pra você. Prontinho. É disso que o povo gosta. Aqui eu preciso improvisar uma... Uma reserva natural. Tô enrolando faz um tempão pra fazer isso. Vou improvisar aqui, ó. Uma reserva natural. Tá, vamos ver aqui cadê o vulcão. Temperatura média. 227. E subindo. Beleza. Tamo chegando em algum lugar. Aqui eu tenho que fechar. Aqui. Aqui os duplicantes não conseguem chegar mais. Então essas portas aqui não estarem trancadas não tem problema nenhum. É, mas os duplicantes vão precisar chegar aqui sim. Tormente. Volto só em 42 ciclos. É, esse magma que vai sair daqui. A função dele vai ser esquentar tudo isso aqui, ó. Já tá numa boa temperatura. Mas eu preciso de um gás ainda aqui. Pra eu botar um gás aqui. Eu preciso colocar um líquido. Que segure isso aqui. Então de qualquer maneira eu vou ter que subir lá. Mesmo que seja lento. Por aqui. Eu vou ter que subir por aqui, ó. Vai ter jeito. Porque antes vão ter que chegar lá. Ou eu podia fazer um... Quarta caminho aqui, né? Quebrando aqui é mais rápido, eu acho. Mas deixa a escada ali no canto. Não vai matar ninguém, não. Que líquido eu posso colocar aqui? Pra falar a verdade, acredito que nenhum. É... Nenhum mesmo. Deixa o radioativo nem pensar. Caramba, essa água aqui não acaba nunca, hein? Olha isso. Tá puxando aqui faz... Um tempão. Caramba, mano. Como eu vou fazer isso aqui? Eu vou ter que deixar entrar em erupção de novo. Não vai ter jeito. Só que eu tenho que tirar esse material quente daqui. Na verdade, se eu tirar essa porta aqui, eu tenho que trancar. Eles não podem abrir. Porque quando eu for soltar o gás aqui... É, eu vou ter que esperar, tá? Eu vou ter que esperar. Não adianta eu querer montar aqui agora que não vai dar bom. Eu só tenho que trancar isso aqui mesmo. E... Deixar o vulcão entrar em erupção. Quando ele entrar em erupção... Deixa eu fechar aqui. Aí eu vou ter esse tempo pra vir até aqui. Se eu deixar essa rocha ígnea aqui, ela vai... É muita quantidade. Ela vai baixar demais a temperatura do magma. E eu só preciso que esquente até chegar ao ponto... Deste bloco aqui e ficar... Ficar acima de 1.400 graus. Deixa eu ver aqui. Mercúrio... É... Eu posso colocar ali alumínio. Só que o que vai acontecer? O alumínio, ele... Vai virar gás? Quanto? Alumínio. Ixi, ele só vira gás a 2.470. Ele vira líquido a 660. Só que aí ele vai bloquear. Não dá. Não dá. Vai ter que ser magma mesmo. Tem que esperar. Tem que esperar, gente. Mas isso aqui não tem jeito. Agora a gente vai ter que esperar mesmo. Não tem o que fazer. E aí quando esquentar o suficiente aqui... Aí eu entro por aqui e jogo uma garrafinha aqui dentro. O ideal mesmo era eu já deixar a garrafinha pronta, né? Tá. Aqui basicamente é isso por enquanto. Aqui embaixo aqui eu preciso finalizar o que eu comecei, né? A ideia aqui é a seguinte. Subir o petróleo aqui é claro, né? Já era esperado. Porque eu travei aqui as bombas. O caminho continua sendo esse. Só que o fio vai mudar. Poderia até colocar um bloco de passagem aqui, né? Ligar essas bombas aqui. E aqui eu coloco um bloquinho de... Cabo condutivo potente. O petróleo aqui tá na altura certa. Queria mais esse aqui. Vamos, gente. Desconstrói isso aí, pô. Mais um aqui. E aqui. É isso. Agora tá seguro. Eles vão terminar de fechar aqui. Esse petróleo aqui não tem problema. Ele nunca vai descer. Só preciso que eles liguem de novo as bombas. Isso. Boa. Se eu quiser tirar esse petróleo daqui, é só fazer um bloco aqui. Fazer um bloco aqui. Aqui eu não preciso mais entrar. Então já pode pôr o bloco aqui de volta. Será que eles alcançam? Quase 37 milhões de calorias. É provável que até o final desse episódio eu chegue. Estamos subindo aí mais ou menos um milhão e meio de calorias. Ah, tá puxando o petróleo. Esqueci de secar o chão. É... Também que tá filtrado aqui, não é verdade. Tô maluco. É, mas não podia entrar petróleo aqui, não. Chegou até aqui o petróleo bruto. Fechar logo isso aqui. E secar isso aqui logo. Tem tanto petróleo assim que... Não consegue nem secar. Tem 180. Inverte aqui pra continuar puxando. Tá preso, né? Muito bom. Aí, pronto. Ok, ok, ok. Vamos secar agora aqui. E o petróleo vai escorrer pra cá. E aqui eu preciso inverter. O petróleo tem que bater aqui, ó. Tem um bloquinho aqui. Porque não, nunca vai puxar. É, eu vou ter que entrar aqui agora pra secar. Tudo bem. Acho que... Retomamos aqui o status quo. Vou só secar aqui os excedentes. Que aí eles... Eles limpam pra mim aqui o que precisa ser limpo. Vou dar uma travada aqui que eu esbarrei no F sem querer. Esperar terminar de puxar esse petróleo aqui. Ainda bem que eu tinha feito o filtro, né? Não, imagina a zica que ia me dar aqui. Tá, eu acho que talvez tenha petróleo demais aqui. Enquanto essas bombas aqui não puxar o excedente. Vou esperar dar uma baixada agora. Não para de pingar aqui, ó. Olha o tanto. Aqui ainda tem 824 quilos de petróleo. Mas três bombas puxando é muita coisa. Aqui ele só não tá puxando porque eles não tão jogando o petróleo aqui de volta. Só vão trazendo já o petróleo. Aí, pronto. Resolvido. Já baixou aqui pra 862. Agora é só secar o restante. Seca aqui. Seca aqui. Seca aqui. Aí, ó. É isso. E já, já eu posso secar esse resto de petróleo bruto que ficou aqui. Que aí tá sendo filtrado aqui certinho, ó. Tá subindo só o petróleo. E aqui tá indo só o... Bonito. Assim que chegar a 140 quilos aqui eu posso secar. E aí esse petróleo que tá desse lado aqui ele vai escorrer pro lado de cá também. Pode parar aqui. Pode parar aqui também. Na verdade não podia, né? Tem algum problema aqui com o meu dióxido de carbono? Ah, derreteu. Temperatura que tá aqui pra ter derretido. Ah, eu quebrei. Não, não quebrei não. Porque eu saiba não. Vamos, gente. Preciso secar isso aqui pra esse petróleo voltar a subir. 200 quilos ainda. Volta 60. Aí eu tava mexendo no que mais? Era fumarola. Aqui embaixo. E... Ah, tá. A parte do oxilito, né? Aqui tá pronto. Só fechar. Aqui vai ficar o oxilito. E aqui. Fechando esse lado, eu abro ali e conecto, né? Que não vai ter uma explosão aqui de emoções aqui. Uma bombinha aqui de 14 mil quilos de oxigênio por bloco aqui dentro. Será que vai faltar oxigênio? Vou fazer uma conta básica aqui agora. Essa sala... É que isso aqui não é uma sala, né? É com uma porta aqui pra saber o tamanho dela. Fiquei curioso. Fiquei curioso dessa sala aqui. Vou botar uma porta aqui. Ó, fecharam aqui. Agora é só abrir. Beleza. Já desconstruiu certinho o bloco que eu precisava. Isso, liga aqui. Vai. E tome mais energia agora. Expandiu pra lá. Certinho. Tem algum gás errado aqui dentro? Entrou um pouquinho de dióxido de carbono. Certinho. Começa a produção. Ah, falta ouro, né? Sabia que tava esquecendo alguma coisa. Tá. Tem que trazer o ouro... Vou tirar um desse aqui. E colocar um de ouro. Olha lá, tá vendo? Ele consome 600 gramas e... E 3 gramas de... De ouro. Consumo quase nada de ouro. É... Talvez... Até que eu não tenho ainda, né? O bloquinho, né? O bloquinho seria o suficiente pra gente. Ah, tenho sim. Aqui, ó. Pesquisei. Storage tile. Achei que eu não tinha pesquisado. Onde é que ele fica? Storage tile. Ela deveria ficar na parte de logística? Vou botar ele aqui, ó. Um aqui e um aqui. Uma tonelada em cada um. É uma regaça. Essa porta aqui tinha que estar aberta o tempo inteiro. Por que ela tá fechando? Não tá marcando como nenhuma entrega pendente. Ah, ele ficou com o elemento mais próximo. Ih, caramba. Ah, tá. Eu tinha que ter escolhido o vidro aqui, ó. Falar nisso, minha fabricação de vidro tá parada, né? Isso é um perigo, porque eu tô usando vidro pra reparar a traje, se eu não me engano. Eu preciso repolar minha produção de vidro lá embaixo. E quando eu começar a viagem espacial, eu vou precisar de ter plástico disponível. Inclusive, eu preciso voltar a fazer plástico. Preciso de plástico, preciso de vidro. É verdade. Tô esquecendo de uns detalhes importantes aí. Vamos começar a produzir. Então, o plástico. Eu não vou poder produzir ele aqui dentro. Eu tava fazendo ele aqui, né? Vamos ter que trocar. Não tá dando vazão aqui, ó. Vou botar um bloquinho de segurança aqui. Só pra ocorrer o risco de vir petróleo pra cá de novo. Esse bloco de etanol, eu consigo deletar ele. Esse gás etanol aqui, ó. Um aqui. Aí eu deleto ele. E um aqui também pra deletar. E aqui deu bom? Deixa eu ver. É... líquido. Deu ótimo. Nem precisei secar aqui com a mão, né? O petróleo empurrou. Empurrou pra cá sozinho. Deixa eu ver se já começou a produção de oxilito. Não, porque eu não trouxe... Ouro pra cá. Pode encher até o talo. O problema desse sistema de... Eita! Faltou um detalhe aqui. Não vai ligar mesmo. O problema desse sistema de armazenamento do One... É que você não consegue definir um range, né? Um... A famosa esterese aí, né? Pra... Pra encher os reservatórios de volta. Então se você coloca um reservatório pra encher mil quilos... Se tirar um quilo daqui... Aí o duplicante vai pegar a tarefa e vai vir trazer um quilo pra cá. Isso é muito ruim. O ideal era você definir um limite, né? Então, por exemplo... Enche até mil quilos quando chegar a trezentos quilos. Esse era o ideal. Porque aí o duplicante faria uma viagem só e carregaria tudo. Não, se o duplicante vier aqui e tirar um quilo daqui... Esse cara aqui tirar um quilo daqui... Algum duplicante vai pegar a tarefa e vai trazer pra cá um quilo de ouro. Se tiver a tarefa disponível e o duplicante tiver disponível. Isso é muito ruim. Deveria ter uma segunda barrinha aqui pra definir... É... A área de pausa, né? De carregamento. Igual tem no... No Rio World. No Rio World dá pra fazer isso. Mas tá bom. Tá, parece que consolidou aqui. Deixa eu fazer uma conta aqui. Vamos ver quanto é que tem aqui, ó. Ó, essa sala aqui... Ela tem trezentos e um blocos. Trezentos e um blocos com onze toneladas em cada um. Então são trezentos e um... Vezes onze toneladas. Tô arredondando, né? Vou colocar por quilo. Onze mil. Aí dá três milhões... Se eu parasse completamente agora de produzir oxigênio e eu tivesse cem duplicantes... Seria quinhentos e cinquenta e um ciclos. Sem produzir mais nada de oxigênio a partir de agora. Tá aquecendo? O que que tá acontecendo? Entrou gás errado. Eu só não sei se ele tá deletando ou se ele tá jogando pra fora de novo. Deixa eu até conferir aqui. Porque qualquer coisa eu faço mais um bloco embaixo pra deletar. E esse cano aqui não era pra estar conectado junto, não. Isso aqui, ó. Não sei como é que isso aqui aconteceu. Aí. Tá entrando gás errado aqui. Deixa eu ver se ele tá sendo... É... Pera aí, gás. É, tá sendo deletado. Só tem essa merrequinha aqui, ó. Que estranho, mas ele continua tomando dano? Tá vendo que eu tô falando pra vocês? Ó, eles tão trazendo o ouro pra cá. Tá enchendo. Só que toda vez que tira uma merrequinha de ouro daqui... Tá, tem esse negocinho de oxilito aqui, ó. De oxigênio. Tem... Eita! Ah, não. Pera aí. Aqui, ó. Tem... Um quilo. É... Pra ele não passar pra cá, a gente pode fazer isso aqui, ó. Coloca um bloquinho aqui de segurança. E aí ele vai entrar nesse buraco aqui. Acho que eles não vão conseguir alcançar aqui pra construir esse bloquinho aqui, viu? Mas tá bom. Vamos ver o petróleo lá que aconteceu. Aqui, ó. Tira esse aqui. Isso aqui é o contrário. Tá acima de... Também é uma configuração desse aqui, ó. Tá desconfigurado esse... Esse sensor. Aí, tem que ser assim. Volta aqui. Tá subindo demais a quantidade de petróleo desse lado aqui. O que é isso aqui, mano? É líquido? O que diabo é isso aqui? É petróleo? Por que que tá de cor de... Ah, tem a luz aqui atrás. Que susto. Hum, não sei se minhas calorias baixaram ou se subiram. Eu não lembro. Era 37. Ia pra 37, né? Não, tá certo. Tá subindo. Tive a impressão de que eu perdi muita caloria, mas não foi não. Eu ganhei. Já perdi as contas, já. E aí, vamos filtrar esses gases errados aqui. Acho que é a última fronteira, né? Inclusive, deu uma zoada aqui nessa parte. Por quê, hein? O petróleo deu uma escorrida aqui estranha, ó. Isso aqui é muito seguro, tá? Fazer isso aqui, ó. É muito seguro, mano. A chance de dar merda aqui é muito baixa. É, eles não vão alcançar aqui se eu não colocar uma escadinha aqui. Eles não vão fechar aqui. Pra eu poder deletar esse... Um quilo de... De oxicarbona. Eu acho que ele fica ciclando. Que estranho. Não, tá certo. É... O resfriamento aqui... Tá bom, porque lá dentro já tá... O oxigênio já é frio, né? O oxigênio já é frio. Ou tá tranquilo. Aí o oxílico vai ficar nessa temperaturinha gostosa aqui, ó. 30 graus, que é aquele sai do... Da refinaria de oxílico. Aí aqui eu tava pensando em fazer o seguinte. Manter... Esse cara desse jeito aqui. E fazer uma... Reserva natural aqui, ó. A gente pode usar os blocos de malha. Pra deixar o gás errado descer. Os duplicantes continuam com o acesso aqui embaixo. Só que aí a gente precisaria fazer tipo assim, ó. Nessa altura aqui, ó. Assim. Acho que é isso aqui, ó. Tirar logo essas... Construções daqui. Me atrapalhando. Pode tirar aqui pro... O bióxico de carbono ter pronto se enfiar. Pronto. Uma hora ele vai entrar aqui, ó. Ai, quase. Ainda bem. Uma hora ele vai cair aqui, ó. Nessa armadilha. Quando ele cair aqui, eu deleto ele. Aqui que eu tava fazendo aqui. Tá, é reserva natural, né? Vou descer aqui mais um bloquinho de altura. Colocar uma plantinha aqui. Na verdade, é que eu não queria tirar esse cara aqui, ó. Depois eu tenho que trocar esses blocos aqui pra blocos... Puxar pra cá, então. Aqui, ó. Assim. Pronto. Ficar preso aí, né? Certeza. Aqui não precisa, não. É só ali na frente. Depois aqui eu fecho normal. As portinhas pra liberar a área de plantio. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não precisa de quatro. Tá preso, né? Bom, não tá mais. Nossa, eu estou muito preso. Ó, o bióxico de carbono tá preso aqui, ó. Pronto. Só deletar ele agora e já era. Não entra mais gás errado aqui. Vamos formar isso aqui numa reserva. Aqui fica a porta. Tem que colocar essa porta aqui no alto. Eu preciso trazer um pipe pra cá. Tô ter errado. Tava demorando. Pode fechar aqui. Ué. Já não tá mais soterrado não, não, filho. Pode sair daí. Mas canta, né? Tava morrendo aí, ó. Ê, vida boa. Tá, agora vamos lá. Desmonta. Desmonta. Mandei desmontar essa aqui. Beleza. Uma, duas. Essa não precisa mais. Nem essa. Nem essa e nem essa. Aqui embaixo também já não precisa mais. Até aqui por enquanto. E aqui nós vamos trocar por blocos de malha. É, aqui nem precisava, né? Fazer desse jeito aqui. Trocar aqui por blocos de malha também. Porque eu preciso do bloco. Esse aqui pode sair. Não, 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 não. Deserro ela. Desconstruiu a porcaria da porta lá dentro. Cabeção. Aí desmonta isso aqui. Desmonta aqui. Mais duas portinhas aqui pro Pipe não sair. Plaquinha de reserva natural. Demorou pra fazer, mas uma hora sai, tá? Plaquinha do parque. E sementes de caniços. Tenho só 92 só. Tá pertinho. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Tira essa portinha. As coisas vão se ajeitando. Tem paciência. Perfeito. Arranca tudo isso aqui. Arranca tudo isso aqui. Aqui vira tudo bloco de malha. Essas escadas aqui saem fora. Vou ver pra cá. Falta só mais uma. Vou ver pra cá. Esse bloquinho aqui não precisa. Parece que tem uma destinha mais tranquila. E aí só falta o Pipe. Cadê? Tinha um perdido. Tem um aqui na impressora, né? Tem na impressora aqui. Melhor ainda. Aqui, ó. Vai idade? 68. Tá ótimo. Aqui. Traz pra cá. Vou até botar uma sub-10 nele. Plantem aqui, por favor. E aí aqui vamos proibir o plantio aqui colocando um bloquinho emoldurável. Então proíbe aqui, aqui, aqui e aqui. Se ele não fizer esse bloco aqui logo, o filho da mãe do Pipe vai fugir. Quem é que tá trazendo pra cá? O Gabriel já tá fazendo já esse trampo. Pronto. Aí mantive o removedor de dióxido de carbono. O Pipe chegou. E aí ele vai plantar esse aqui. Pipe colocou o bicho de cabeça pra baixo. Acho que ele já vai pegar a tarefa já, viu? Ele não vai perder muito tempo aqui não. A sala é pequena, então as tarefas que ele tem disponível aqui dentro são bem poucas. Vamos ver. Vai, Pipe. Não me faz passar vergonha. Fez. Passou direto da semente. Tá. Não tem nada aqui em volta, nenhuma planta aqui não, né? Acho que não. Não. Não sei nem uma planta em volta pra me atrapalhar. Já, já ele planta aqui. Ficou uma tarefa de trazer pra cá um mover aqui, mas vou cancelar. Pessoal, estão faltando algumas sementes aqui. Também eu trouxe seis aqui, ó. Na primeira, na segunda aqui eu trouxe mais cinco. Agora aqui é só questão de tempo, tá? O Pipe, uma hora ele vai pegar a tarefa e vai plantar essa semente. Aí, plantou. Só porque eu falei. Obrigado. O Pipe não me fez passar vergonha. Vamos tirar esse aqui agora. E aí ele vai plantar o próximo e depois eu tiro esse aqui, tiro esse aqui, tiro esse aqui e tá pronta a minha reservinha. Deixa eu até colocar uma paredia de fundo só pra gente finalizar por cima. Reserva natural, né? Aqui, ó. Assim, ó. Bonito, certo? Já plantou a outra também? Se quiser ver se ele plantou é só apertar o Y, tá? Quando você aperta o Y você ganha uma visualização mais privilegiada de plantas. E esse bloco aqui não existe mais. Tá me atrapalhando, inclusive. E finaliza aqui o poste certinho. Fique perfeito. Agora temos duas reservas naturais. Uma na entrada da cozinha e uma na saída da base. Os duplicando vão ficar praticamente o tempo inteiro com esse buff aí. E reserva natural. Se o Pipe plantar mais um aqui eu já tenho um parque, né? Porque são duas pro parque. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Parque. É... Duas plantas selvagens. É isso mesmo. Bom, galera. É isso. Temos aqui a parte do petróleo novamente. Já foi retomada. Né? O vulcão lá eu vou ter que esperar um pouco. Aqui tá caindo um pouco mais de petróleo do que eu esperado. Mas eu acho que é porque as bombas aqui ficaram muito tempo desligadas. É... Pra eu resolver isso. Porque a mesma quantidade que sai de petróleo é a mesma quantidade que entra. E o que tá... E eu tô estranhando um pouco. Tá aumentando a quantidade de petróleo desse lado aqui. Parece que eles estão dando prioridade em tirar o lado de cá. Mas vamos ver como é que tá já aqui, ó. O ciclo. Já estamos em 233, ó. Mais 17 graus e começa a sair petróleo... Petróleo refinado. Mas eu não tô botando muita fé aqui, não. Porque já chegou em 700 quilos, já. Será que é melhor dar uma segurada? Meu Deus do céu. Quanto bicho dói. Eu preciso jogar o excedente lá pra cima. Isso aqui é besteira. Isso aqui eles estão consumindo meu dióxido de carbono à toa, tá? Porque eles não estão sendo escovados. Então o metabolismo dele fica em 20%. O que significa? Significa que ele tá produzindo 20% do que deveria. Consumindo a mesma quantidade. Então aqui... Deixa pro próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.